Pronto, gente. Rala, anda rápido, não chega a gente. Tá. Opa, galera, aqui é o NandoPlay, tô aqui no Mineplex, um servidor aí de Minecraft diferente aí. Eu tô em cima de um cara. Mas antes de falar sobre isso, já coloquem aí outros servidores de minigame que vocês estão acostumados a jogar pra que eu jogue também pra vocês conhecerem um pouco mais o mundo aí do Minecraft. E quem será que é esse cara louco que tá me segurando aqui? Olha só, eu vou mostrar aqui pra vocês. Não dá pra ver o nome dele. E aí, MC Zero. Opa, eu. Ele tá aqui comigo. Como eu chamei no Twitter, ninguém apareceu até então, né, no Twitter. Vou tá jogando aqui com ele, um convidado especial. Ele vai jogar um joguinho diferente aqui, que é o Dragon Escape. Vou sair de você. Tá muito engraçado, vou pegar você. Olha só o que eu posso fazer. Eu pego esses caras aqui, tudo, ó. Tem um cara que tem uns três em cima dele. Eu peguei... Nossa, ele pegou todo mundo aqui, ó. Olha só, tanta gente tá em cima dele. E ele lançou. Ele me lançou pra fora. Mas, beleza. Vamos iniciar o game. Vai ser bem rapidinho. Uh, já tem um cara me pegando aqui. Cadê você? Cadê você? Cadê? 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 Eu já tô lá no Dragon Escape. Só tô esperando você. Olha! Ainda chegando. Opa, opa, sumiu. Cadê? 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 Eu tô achando engraçado que tem gente que tem skin e outros não tem. Eu acho que os que tem skin é porque são VIP, né? Ó, clica com o botão em cima desse esqueleto bem bonito aí, ó. Opa, qual serve? Vamos entrar no server 4, que tem 12 pessoas ali dentro. Cliquei com o botão esquerdo. Prontinho. Aê, agora é só esperar o game iniciar. Enquanto isso, vamos... Ah, aqui não tem como pegar você, ó. Aqui, sem graça. O que eu vejo é só Steve aqui, ó. Só Steve. Iniciou o game! A gente tem que sair correndo. Sai correndo! Ainda não, ainda não. Vai começar agora. Não começou, não começou ainda. É, é. Pensei que já tinha começado. A gente tem que sair... Ai, começou, começou. Sai correndo. O dragão não pode pegar, gente. Nossa, morri. Vou morrer aqui, ó. Vou morrer. Eu sou muito ruim, eu sou muito ruim. Entendi esse nome. Não, vai. Que trem estranho. Morri. Eu morri. Eu tentei... Pula ali. É muito difícil escapar. Quem consegue chegar em primeiro lugar aqui, ó. Eu tiro o chapéu. É muito difícil. Pra voltar aqui, ó. É só clicar com o botão 9. Que tá escrito aqui, ó. Return to Lobby. Lobby, quer dizer. Eu retorno e já chego aqui. E aí, MC Zero. O que você achou aí desse game? Uai, eu achei legal. Só que é muito difícil. A gente não pegou a manha do joguinho, mas quando pegar vai ser manhinha pra gente. Vai ser bom. Vai ser bom demais. Espere aí. Eu tô aqui no Lobby 10. É no servidor 10 do Lobby lá. Aqui a gente tem que sempre estar... Nossa, o que esse cara tá fazendo aqui no chão? Massa. Não, eu não peguei a manha aqui. Eu não voltei. Retornei. Eu acho que eu vou jogar mais uma vez esse game. Foi muito rápido. Porque senão não vai ter aquele gostinho, né? Aí, vamos lá? Servidor número 6. Server 6 do Verdinho. Você entrou? Entrei. Beleza, agora sim. Ei, olha, tem uma ovelha. Eu acho que esse daqui vai ser o mesmo do outro. Aí, começou. Ali, você tá ali. MC0 ou M. Ih, eu chamei você de MC0. Meu Deus. Vai, vai, vai. Não, eu já morri. Eu já tô muito ruim. Nossa, caraca, não. Mas, olha só, tem que ser muito ninja, gente. É muito ninja. Tem que ser um bons dedos. Tem que ser muito bom nos dedos. Um bons dedos mesmo, é mesmo. Tem que treinar bastante. Esse daqui, pessoal, tem que ser bom em parkour. Eu não sou tão boa em assim, tá? E eu, se a primeira vez que tô entrando aqui, nem vou falar nada. Beleza, vamos retornar então? Não, eu tô não. Prontinho, galera. Tô aqui, eu segurando agora o One. Zero. Haha. É revanche. Revanche. A gente não conseguiu ganhar. É revanche. Não conseguimos, não conseguimos. Mas foi muito bom aí. Pessoal, tentem me seguir. Me sigam aí no Twitter. Continue me seguindo. Também curtam a fanpage pra saber as novidades aí do canal. E o M-Zero. O que eu vou fazer com ele? Pera aí. Joga pra cima. Tchau. Ai, teve um cara que entrou bem na minha frente. Ele descontou também. Ele descontou. Tem que descontar. Cadê? Cadê? Ah, não. Não é válido. Não é válido. Eu vou finalizando aqui. Eu vou descontando. Vou pulando aqui. Vou descontando. Pulando, descontando. Pulando, voando. Muito obrigada, M-Zero. Obrigadão. Opa, valeu. Tá bom? Agora você vai ter que fazer um negócio. Pra finalizar com chave de ouro. Eita. Deu um bugzão. Se eu conseguir me jogar ali em cima da árvore. Vou jogar ali em cima. Vamos ver. Eu não fui. Eu não fui. É o peso. Tá pesado. Tá pesado. Pera aí. Vou tentar jogar você. Ah! É que você tem que apertar com o botão esquerdo. Botão esquerdo. Uhul! Isso assim, hein? Isso assim. Deixa eu ver se eu conto. Vai, tenta. Tenta. Vai. Vai. Joga lá na que... Lá na que... Lá em cima. Vamos ver. Botão esquerdo. Botão esquerdo. Ih, o cara pegou a gente. Vai. Ih, tá fumando. Nossa. Que isso. Vai quebrar a perna. Eu morri. Morri. O cara me matou, gente. Essa foi doida. Essa foi hilária. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todo mundo. E... Fui! Então... Bye, bye. 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 E aí E aí E aí